Música Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos os incentivos ao esporte no Brasil. Deis, Thiago, Daniel, no Horizonte Debate, em especial nos programas de política, a gente tem sempre feito uma pergunta sobre que tipo de estado que é esse que as pessoas querem. Quando observamos nas últimas eleições municipais, João Dória em São Paulo, Calil em Belo Horizonte, Vitória Mediola em Betim, Alex de Freitas em Contagem, só para dizer as três cidades mais importantes da região metropolitana, vários foram desses políticos que utilizaram um discurso de eu sou empresário, sou muito bem sucedido na minha vida profissional e agora eu quero contribuir com o estado, ou seja, dizendo que não são políticos. Eu acho que a gente vai ver um pouco disso em 2018 na eleição presidencial. Um debate sobre que tipo de estado que é esse que queremos. Quando vimos em 2014, por exemplo, os embates políticos entre as pessoas que são assistidas pelo estado, Bolsa Família, Vale Gás e tudo mais, e aquelas outras pessoas de uma certa classe média alta, ressentida, que não apoia esse tipo de programa, que não apoia esse tipo de incentivo. Deis, o Thiago coloca que é preciso sim o rigor da burocracia, porque falamos de recursos públicos. Mas qual que é a dificuldade de operar esse processo para levar, por exemplo, a 160, 170 atletas do Cruzeiro, muitos desses atletas, a ampla maioria, carentes, que não teriam em casa a estrutura básica que seja, alimentação, para poder jogar bola. Essa burocracia é importante, mas até que ponto que ela é rigorosa demais? Eu não entendo que ela seja rigorosa demais. Eu entendo que ela seja necessária, porque é um recurso público e ele tem que ser bem administrado. Então, tem normas para se gerir esse recurso. A lei de incentivo, ela vem atendendo uma grande parte da comunidade brasileira. Então, nós temos trabalhos, tanto na lei de incentivo estadual, quanto na lei de incentivo federal, trabalhos brilhantes em comunidades. Então, há uma inclusão social e essa transformação do esporte, ela vem acontecendo. Eu acredito que ela tem que ser ampliada, porque a gente não consegue atingir, nem chegar próximo, principalmente da federal, do que é destinado para isso. Mas eu acho que é preciso ser mais divulgada esse brilhante trabalho que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que fortalece muito o nosso trabalho, porque nós queremos mais inclusão social, nós queremos mais esporte, nós queremos mais educação, enfim. Nós trabalhamos muito por isso em parceria com o Poder Público. Ele concedeu essa oportunidade para os clubes e eu acho que todos os clubes têm que trabalhar de forma séria e organizada para fortalecer esse benefício que o Poder Público está cedendo. Então, eu acho que já atinge, eu acho que essa, o que muita gente entende como burocracia, ela tem que ser seguida, as normas têm que ser seguidas. E as pessoas que querem buscar esse recurso, elas vão ter que se preparar mesmo. Então, no início, parece ser complicado. Na verdade, não é difícil, sabe? É trabalhoso, Jairo. Mas, a partir do momento que a pessoa se dispõe a entender a legislação e apresentar um projeto, ele se torna fácil. Porque os outros, na verdade, como tem a modalidade do MMA, então você fez o primeiro projeto, os outros já vão entrando na sua rotina mesmo. Mas a pessoa tem que parar, se preparar, entender como funciona a lei de incentivo e depois começar a executar. E hoje, a saída que os atletas têm é se associar a uma ONG, porque a lei permite que pessoas jurídicas, de órgãos públicos ou privados, sem finalidades lucrativas, que possam buscar esse, apresentar projetos e buscar esses recursos. Então, os atletas, eles realmente, eles vão ter que se associar ou a alguma ONG, a alguma prefeitura, ou o apoio de alguma entidade. É muito difícil? É, bastante. Eu, por exemplo, comecei a fazer meus treinamentos em uma ONG, onde eu me formei, a faixa preta, como professor, nessa ONG. Então, a captação da ONG pelo poder público é muito difícil. E quando você consegue fazer o projeto dele ser aprovado, aí tem a outra dificuldade, que é conseguir captar na fonte das grandes empresas, onde é bem complicado. Porque é importante a gente dizer, né, Tiago? Porque se o Daniel consegue aprovar um projeto junto à secretaria, a secretaria não vai dar dinheiro para o Daniel. Acho que isso é importante ressaltar para o telespectador. Ele vai ter uma permissão, né, depois a utilização do termo me corrija, para que uma empresa de transportes, por exemplo, ou para que o sujeito que paga ICMS, ao invés de destinar esse dinheiro diretamente ao governo, destine para a ONG do Daniel. Mas por que é difícil de operar isso, cara? Porque na lida do treinamento, ou por conta da formação desse líder da ONG do professor? É, porque muitas das vezes o dono da ONG, ele é uma pessoa comum que não tem, às vezes, não tem muito estudo, e está fazendo um, abre uma ONG e faz um projeto social, onde, por exemplo, nessa ONG que a gente trabalhava, até que o diretor, ele tinha uma formação acadêmica muito boa, e a gente trabalhava, já tirou, por exemplo, 700 crianças da rua, entre trabalhos de luta, de dança, artesanato e várias coisas. Então, assim, ou ele, ou uma pessoa destinar, uma pessoa, só igual o Cruzeiro, por exemplo, destino uma pessoa ou uma equipe para poder só trabalhar nesse tipo de projeto, só para poder fazer os projetos, para poder conseguir a aprovação do Estado, da lei, é bem complicado. Quer dizer, o Daniel contratar um advogado para poder fazer isso, seria difícil, ou tornaria o projeto inviável. Tiago, ressalta para a gente a importância dessa burocracia, afinal, repetindo a frase da Deis, falamos de recurso público, mas como que seria possível de aproximar as pessoas desse processo? Um ponto interessante que, especificamente a lei estadual, mas também a lei federal e várias outras leis de incentivo também permitem, é que seja previsto o custeio e o pagamento da figura que é um captador de recursos. Então, a própria lei, ciente dessa dificuldade das ONGs, das entidades em fazer a captação de recursos, oferece uma oportunidade das entidades preverem dentro do projeto um valor, um percentual de até 10% do valor a ser captado por uma pessoa física ou jurídica que vai fazer o auxílio na elaboração do projeto, a captação e o auxílio na prestação de contas. Então, esse, dando um exemplo de uma forma, um alternativo, um mecanismo que foi pensado para diminuir essa dificuldade operacional e burocrática na apresentação dos projetos e na execução. Mas, fora isso, a Secretaria tem buscado, nos últimos anos, dentro do possível, dentro do que é legalmente razoável e permitido, a simplificação do processo. Já que as leis de incentivo, falando de forma geral e abrangente, elas têm uma tendência de concentração em grandes centros econômicos. Quando eu digo grandes centros econômicos, no caso da lei federal, tanto da cultura quanto do esporte, região sudeste. No caso da lei estadual, região metropolitana, aqui de Belo Horizonte, região de Uberlândia e Patinga, onde se concentram as empresas. Então, o desafio da Secretaria é buscar essa desconcentração, fazer o recurso chegar nessas regiões mais carentes do Estado e também para projetos sociais, inclusive nas regiões metropolitanas. Tiago, de forma prática, tem um lugar, um endereço, um site para que esse sujeito que faz a aula, que promove lá um trabalho bacana ali na região do Barreiro, Venda Nova, ou mesmo em Viçosa, Ponte Nova, qual que é o caminho para poder atingir isso? O nosso site, o site da Lei de Incentivo é incentivo.esportes.mg.gov.br. Nele a gente tem toda a legislação, os editais, cartilhas, apresentações, passo a passo, materiais de divulgação do mecanismo para as empresas. Então, é onde se concentram as informações sobre a Lei de Incentivo. É difícil? É difícil o manejo? Eu entendo que não. Ele é, lógico, requer um aprendizado inicial, como a Deise bem colocou, mas a partir do momento que a pessoa passa a conhecer o mecanismo, ele tende a se tornar mais fácil. Mas, ainda assim, existe sim o desafio, principalmente na fase de captação de recursos. Então, o desafio da Secretaria é sensibilizar as empresas que esse recurso que ela está destinando ao projeto, ela iria ter que arcar de uma forma ou de outra. Então, ela tem a opção ou paga o ICMS ou apoia um projeto. E, ao apoiar um projeto, ela pode, por exemplo, na camisa do atleta, colocar a marca dela, usar esse recurso em forma de marketing esportivo, visando a promoção da marca, sua valorização, associação da marca da empresa a um atleta, o seu desempenho. Então, quando o atleta consegue uma conquista, a empresa também tem a sua valorização. Então, para as empresas, é um mecanismo muito vantajoso. Ela não precisa alocar recurso para ela. Só por uma questão, de novo, de natureza prática. A empresa que pagaria 10 mil reais de ICMS, se ela resolve apoiar uma instituição esportiva ou artística, ela vai pagar mais por isso? Não, de forma alguma. Todo recurso que ela pagar, destinar o projeto, num processo que é muito simples, inclusive, de formalização disso, todo recurso vai ser deduzido do ICMS que ela tem a pagar nos próximos meses. Legal. No terceiro bloco, a gente vai estender um pouquinho disso. O banquete ofertado, o método. No terceiro, a gente vai falar um pouquinho de história, um pouco de superação de ONGs, de atletas e de como a Secretaria pode unir essas duas instâncias. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.